Neste vídeo falaremos do estudo para a construção de novos submarinos diesel elétrico para a marinha do Brasil. O Brasil irá perder 4 submarinos da classe Tupi, sendo os mesmos substituídos pela nova classe Riachuelo. A marinha manterá o submarino Ticuna nativa e deverá ganhar por meados de 2028 e 2030 em primeiro submarino nuclear. Tem quem ate, e eu concordo, que esse número ainda é pouco para o tamanho de nossa costa e da nossa zona econômica exclusiva, então para vocês que também pensam assim vai uma boa notícia. Recentemente o ministro da Defesa José Murcio está estudando formas relevantes de encontrar os recursos necessários para manter a atividade de produção de submarinos ativa no estaleiro de Itaguaí e no Rio de Janeiro mesmo após a entrega dos 4 submarinos Riachuelo. Segundo informações, com o avanço do programa ProSubi já começam a surgir vagas ociosas dentro do estaleiro. O ministro José Murcio se reuniu recentemente com o restante do atual governo brasileiro para tratar do assunto, e pus a ideia de aproveitar o projeto desenvolvido em parceria com a França para ampliar as unidades de submarinos, tendo como opção construir um novo lote para a marinha do Brasil, tal como construir submarinos para exportação. O objetivo é manter o estaleiro funcionando e não perder esse fator bélico único na América Latina. O programa ProSubi avançou em ritmo acelerado nessa década. Em setembro de 2022 o submarino Riachuelo foi passado para o setor operativo da marinha do Brasil, tal como neste mesmo ano o submarino Humaitá começou os testes em mar. Os submarinos Tonelero e Angostura estão em diferentes estágios de construção, com novidades de lançamento em mar do Angostura sendo aguardada para o fim de 2023 ou no máximo no início de 2024. O submarino nuclear da marinha do Brasil está avançando em um ritmo um pouco devagar, segundo bastidores há anos faltas de verba para acelerar o programa. O submarino Álvaro Alberto deverá ser finalizado por meados de 2030. Suas visualizações e suas curtidas, são de muita importância para o crescimento do canal. Deixe seus likes. Obrigado. 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 Obrigado.